Fala galera, beleza? Estou de volta aqui. Combinei com meu filho que a gente vai fechar o Need for Speed, o Hot Pursuit, é antigo, tá? A gente jogou muito, gravou alguns vídeos aqui no canal, mas algumas voltas, algumas corridas a gente não ficou com a medalha de ouro nem com o primeiro lugar. Essa, por exemplo, é uma volta só. É meio chatinha porque é uma pista ruim e vem muita polícia, né? Mas não tem adversário na corrida, só realmente os adversários são os policiais. Vamos ver como é que eu vou me sair aqui? Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tenho seis minutos e meio para poder conseguir. Tem que ficar na pista, né? Vamos ver se eu consigo fechar a volta dentro do tempo, né? É legal de correr isso aqui. É um jogo antigo, mas muito bem feito. Eu estou destremado, até pouco não jogo, né? Mas agora o meu filho animou, eu falei, vamos voltar então, vamos fechar isso aí. Quando eu joguei isso aqui ano passado, porque eu fiz um jogo de canal, As primeiras eu dei uma rota bateada, depois eu melhorei. Tem muita curva difícil de fazer. Por causa da polícia, me virou, né? Vamos ver se eu consigo despistar dele. Vai ter o outro aí pra frente. Vocês estão se comunicando no rádio? Eu nem vi o patinho que ele me deu. Ele está na minha porta. Ele está na minha porta. Eu preferi ir por baixo, mas não consegui. Ele mudou uma trégua, né? Ficou pra trás. 31 County, ele está sendo muito perigoso. Ele está terminando o pedaço. 19 County, eu tenho ele de novo. O vehicle é o Red Marais 550 Barcheta. Copy, 19. Mais um carro da polícia Ele é bem quente, né? Vamos ver se eu consigo chegar no final lá A gente tem dois minutos e meio A gente tem dois minutos e meio A gente tem dois minutos e meio Eu acho que vai dar A gente tem dois minutos e meio Muito chatos, né? 45 segundos, será que dá tempo? Nem sei quanto tempo falta por aqui 30 segundos, 26 segundos, eu acho que é aqui na frente Eu acho que é nessa reta aqui 12 segundos, não chega 9 segundos ali no tempo, não adianta Vou ter que correr de novo Falhou Eu vou tentar de novo Que vacilo, né? Tá dando muito tempo pra me jogar Agora eu vou tentar ser melhor, né? Foi 9 segundos, hein? Uma ou duas batidas que eu tenha dado aí Vamos ver se agora vai Vamos ver se agora vai O problema são os carros da polícia O problema são os carros da polícia Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo É, por enquanto a volta está muito boa Mesmo com umas vaciladas na início Vamos ver se é isso Vamos com a placa de fora Está limpado a polícia de miniatório Vamos ver se eu consigo deixar ele para trás Ficou para trás É, a volta está boa, eu acho que vai dar, vai rolar Fardo da Polícia Fardo da Polícia quando aparece é o police O helicóptero? É, duas vaciladas, né? Tem atrapalhado os carros da polícia Não está parando, não está parando A sua velocidade Está sempre uma parte difícil ali Faltam dois minutos, eu acho que tem chance de eu conseguir O que é o que é? . 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 que eu pensei que ele tava em baixo consegui virar ele o que eu acho né 36 segundos se eu não bater eu acho que dá passei faltando 8 segundos essa foi difícil hein foi difícil mas deu então um objetivo cumprido aí agora a gente vai pra próxima em outro vídeo então esse foi o vídeo de hoje até a próxima e tchau 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 tchau